Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar matemática e raciocínio lógica para o concurso do TJ São Paulo. É isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender de uma forma rápida e simples matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. E para você que fica até o final, eu tenho um convite, um convite muito especial para você. Legal? Agora, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos dar início à nossa aula. Primeira coisa que vem na cabeça do aluno, né? Mas Marcão, isso é possível, mas isso é possível, aprender matemática e raciocínio lógico há poucas semanas da prova? Isso é possível? Família, é totalmente possível. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também duvidaria, né? Mas posso te falar uma coisa? É totalmente possível. Mas claro, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como a nossa aluna teve, né? A nossa aluna Yasmin, que foi aprovada no TJ São Paulo com 90% de acertos. Olha que depoimento, olha que relato sensacional, olha que maneiro. Sair, presta atenção, de duas reprovações para ser aprovada com 90% de acertos no TJ São Paulo, usando o método MPP. Olha que depoimento bacana da nossa aluna Yasmin, que faz parte, né? Da família, né? Ela faz parte do grupo dos 5%. Mas eu sei que você está aí se questionando, né? Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP são três simples técnicas, presta atenção, são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você sair do absoluto zero ao gabarito em matemática e raciocínio lógico em poucas semanas. E o mais legal disso tudo, mesmo que você não tenha base ou bloqueio, né? Pô, Marcão, eu sou bloco, cara, eu sou aquele cara, pô, zero à esquerda, né? Eu não tenho base, eu tenho bloqueio, eu tenho trauma, então o método, a tríade, é exatamente para você. Por quê? Cada uma dessas técnicas tem uma função dentro do método. Ó, se liga na parada, vê se não faz total sentido para você, ó. É tudo sincronizado, ó, são etapas, ó. Primeira coisa que você vai aprender no nosso curso, no nosso método. É a primeira técnica, né? É o método 250 ou o método das marcações. Para que que serve, né? A primeira técnica você vai aprender a interpretar. Então a primeira coisa que nós ensinamos aos nossos alunos é interpretar. Né? Cabeça de gelo, interpretar. Qual é a próxima etapa? Resolver. Calma, agoniado. Interpreta, resolve. Então a segunda etapa é resolver. Aí entra em cena a técnica R. Já sabe interpretar, agora vai aprender, né? Resolver. Então para aprender a resolver, nós utilizamos a segunda técnica. O que que significa técnica R, né? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, num curto prazo de tempo, você já vai estar detonando. E a terceira técnica é a prática. É o nosso diferencial. É a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então é muito exercício. E você seguindo, né? A metodologia, você vai destravar tanto a matemática quanto o raciocínio lógico para a sua aprovação. Legal? Agora, vamos lá. Chegou a hora. Chegou a hora de sambar um pouquinho. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Como eu falei, pra você que ficar até o final, eu tenho um convite. Legal? Então, segura o tinho aí que tem novidade aí pra você. Vamos lá. Começando aqui a parada. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, primeira coisa, interpretar. Vamos lá. Questãozinha do TJ. As figuras seguintes mostram blocos de madeira do tipo A, B e C. Sendo A e B de formato cúbico. C com o formato de um paraleliepípedo reto. Retângulo. Cujos respectivos volumes em centímetros são representados por VA, VB e VC. Se VA mais VB é igual a VC sobre 2, então, a medida da altura do bloco C, indicada por H na figura, em centímetros é igual. Então, interpretando aqui a questão, analisando, essa é uma questãozinha de geometria espacial. É uma questãozinha de geometria espacial sobre volumes. É uma questãozinha de geometria espacial sobre volumes. Então, já interpretei a questão, já sei o assunto, e já sei o que a questão está pedindo. Ela está pedindo a altura. Está aqui, a medida da altura do bloco C. Então, é uma questãozinha de volume que está pedindo a medida da altura do bloco C. Qual é o próximo passo? Resolver. Interpretou, resolve. É uma sequência, são etapas. Agora, para resolver, eu tenho que utilizar a segunda técnica, a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a resolver. Então, qual é o bizu para resolver uma questão sobre volumes? Fórmula. Você tem que saber a fórmula. Não vou ficar aqui romantizando. Como não dá para romantizar, a gente vai e romantiza a parada. Agora, tem que saber, tem que decorar, principalmente em geometria. Então, aqui temos o cubo e temos o paradelepípedo. Vamos lá. Fórmula do cubo. Molezinha. Fórmula do cubo é A ao cubo. Fórmula do paradelepípedo é CLA. O que significa CLA? Comprimento vezes largura vezes altura. Agora, é só jogar aqui na equação. VA. Volume do bloco A. O bloco A é um cubo. Então, vai ser 5 ao cubo. Segura o tchan. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Mais. Volume do bloco B. O B também é um cubo. Então, é A ao cubo. O que é A? A é aresta. Então, a aresta vale 10. Então, vai ser 10 ao cubo. Volume do A mais o volume do B. Isso tem que ser igual ao volume do bloco C. Só que o bloco C é um paradelepípedo. Então, o paradelepípedo é CLA. É só você multiplicar as três dimensões. Então, vai ficar 18 vezes 10, vezes H. Só que isso dividido por 2. Não pode esquecer que ali é VC dividido por 2. Agora, é brincar. É se divertir. 5 ao cubo, 125. 10 ao cubo, 1000. Aqui vai ficar 18 vezes 10, 180. 180 dividido por 2. Facão. Vai dar 90. Check. Deu 90. Dei um check ali. Aí, vai ficar 1.125 1.125 é igual a 90 vezes H. Aí, eu vou traçar aqui uma linha. Olha que lindo. H vai ser igual a 1.125 dividido por 90. Aí, tem que estar em dia com as continhas de padaria. 1.125 dividido por 90 vai dar 12,5. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória. Check. Olha lá, dei um check. Marca o V da vitória. Check. Letra A. Então, primeira questãozinha, né? Muito batida. A aplicação de fórmula. Mantenha aí o padrão, né? Quando cai. Para de pipa e de cuba. É o que você tem que saber. Tá? Não viaja muito, não. Agora, vamos lá. Vamos para o raciocínio lógico. Falar um pouquinho de raciocínio lógico. Que é a maior quantidade na prova, né? De questões. Eu sempre falo para o aluno. Raciocínio lógico é muito mais fácil que matemática. Então, tenta se garantir no raciocínio lógico e se defender na matemática. Tá? Papo reto. Papo reto. Papo de amigo. Tá? Tio Marcão está te ensinando a fazer a provinha. Estou te dando um caminho. Né? Concentra no raciocínio lógico para você detonar. Né? Gabaritar. E se defende na matemática. Né? Esse é o bizu. Se defende na matemática. Beleza? Agora, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Se liga. Começando aqui a parada. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então, todos os candidatos acertam. Então, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre negação do C, então. A setinha representa o C, então. Negação do C, então. Interpretou? Resolve. Então, qual é o bizu para resolver a negação do C, então? Qual é o macete? É o mané. Então, é tudo automático. No nosso curso é assim. Por quê? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É muito exercício. Né? Técnica 20, 80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, é muito exercício. Então, o cara acaba memorizando. Pô, negação do C, então. Pô, é o mané. Já vem logo o comando na cabeça do nosso aluno. Aluno MPP é assim, pô. É o mané. Aí, ele nem troca ideia. Vamos lá. Ele bota o mané para jogar. Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E bota o mané para jogar. Mantenha a primeira. Nega a segunda. Só que a negação da segunda parte, eu estou negando o todo. E para negar o todo, tem mais um bizu aí. Qual é o bizu para negar o todo? Quem lembra, já coloca aí no bate-papo. Qual é o bizu para negar o todo? Vamos lá. Pô, Marcão. Bizu para negar o todo? É o péia. É o péia mais o não. É o péia mais o não. O não vai ficar coladinho ali com o verbo. É o péia mais o não. Então, o que significa o péia? Pelo menos existe ou algum candidato não acerta. Pelo menos um candidato não acerta. Ou existe um candidato que não acerta. Ou algum candidato não acerta. Então, olhando ali a negação, fazendo ela como um todo, teríamos o seguinte. A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Olhando ali as opções, nosso gabarito seria letra bravo, letra B de bola. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, olha só. Em poucos minutos de aula, olha o que você já aprendeu. Você já aprendeu aqui dois assuntos que, com certeza, vai estar na tua prova. E para você que ainda duvida do nosso método, olha esse depoimento aqui da nossa querida aluna Alessandra Santos. Olha só. Vocês merecem. Vocês são sensacionais. Agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui assistindo essa aula. E acabei de fazer a prova do TJ São Paulo. E graças a vocês acertei oito de dez de raciocínio lógico. Então, Alessandra, ela foi malandra. Ela seguiu o bizu do tio Renato e do tio Marcão. Ela se qualificou ali no raciocínio lógico e se defendeu na matemática. Olha que bacana. Então, Alessandra é mais uma aluna aí, como a Yasmin, do grupo dos 5%, que arrebentou aí no último concurso do TJ São Paulo. E se você quer ter esses resultados, né, cara, eu tenho um convite aqui para você. Tá? Um convite. Um convite. Ó, do dia oito, anota aí na sua agenda, do dia oito ao dia dez de maio, vai rolar o Intensivão TJ São Paulo. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, que para participar e para ficar sabendo de tudo que está rolando, é muito simples. Basta você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Entre no grupo, porque ali vamos te dar todas as informações, tá, sobre esse evento. Tá? O maior evento do Brasil para o TJ São Paulo. É o que você precisa nessa reta final, né, é exercitar, é praticar. Então, Intensivão, Premunição. Fizemos o Intensivão do Banco do Brasil, sucesso, né, vários aprovados, e agora eu tenho certeza que vamos arrebentar no TJ São Paulo. Tá? Estude apenas os assuntos que mais caem. Esse é o nosso lema. Tá legal? Então, é isso. Entra no grupo, porque lá vamos te dar mais. Ah, Marcão, pô, como é que vai ser as aulas, o material. Entra lá no grupo. Entra lá. Porque lá vamos te dar todas as informações. Beleza? Legal? Então, vamos que vamos. Recadinho dado. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Para cima. Só a questãozinha do TJ, ó. Mantendo-se a regularidade da sequência numérica, tal, 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 os dois próximos elementos dessa sequência serão respectivamente. Então, fazendo a análise, né, interpretando, através do método 250, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre sequência numérica. Já está ali. Legal. Interpretor resolve. Lá no nosso curso é assim. Interpretor resolve. Aí, método 250, técnica R. Para resolver, qual é o bizu? Eu tenho que descobrir ali qual é a lei de formação dessa sequência. Qual é o padrão que essa sequência está seguindo? Pô, está multiplicando e dividindo? Está somando e somando? Está subtraindo e somando? Então, cara, é meio que, né, astro. Aquela novela astro. Você tem que ter imaginação, cara. Não tem uma fórmula. É você ir futucando a parada e ver o que está acontecendo. É meio voodoo, né, cara? Isso daí. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Olhando aqui de um para o outro, o que ele fez? Aí você começa a se questionar. Por que ele fez com menos 3 para chegar no 1? Pô, Marcão, ele somou 4. Por que menos 3 com mais 4 vai dar 1. Ó, já descobriu uma parada aqui. Ó, o que ele fez com 1 para chegar no 5? Pô, ele subtraiu 6. 1 menos 6 vai dar menos 5. O que ele fez com menos 5 para chegar no 3? Pô, ele somou 8. Opa, já descobriu uma parada aqui interessante. Ó, somou 4. Diminuiu 6. Somou 8. E seguiu uma lógica. Tem uma lei de formação. Com certeza aqui ele vai diminuir 10. E aqui ele vai somar quanto? 12. Tudo lindo. Agora que eu já sei a parada, ficou fácil. Quem seria aqui o próximo cara? Fala para o tio Marcão. Pô, é só subtrair 14. Pô, 5 menos 14. Isso daí vai dar menos 9. Aí vamos lá. Próximo cara só pode ser quem? Mais ou menos? Pô, pela lei de formação seria mais. Mais 16. Mais 16. Sambarilove. Menos 9. Com mais 16. Vai dar mais 7. Então, família, já sei. Eu já sei quem são os caras. Os dois próximos elementos. Menos 9. E mais 7. Olhando ali, gabarito, letra B. Tchac. Para cima deles. Marco V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, cara. Essa semana aqui é a semana de aquecimento. Do nosso Intensivão TJ São Paulo. Como eu falei. É o maior evento para o TJ do Brasil. Em relação a matemática e raciocínio lógico. Você não pode perder esse evento. E para participar é muito simples. É só entrar no grupo do WhatsApp. Que ali você vai ser avisado. De que horas vai começar o evento. Sobre o material. Tudo sobre o evento. Quer saber tudo sobre o evento? Que vai rolar do dia 8 ao dia 10. Entre no grupo do WhatsApp. É um evento ao vivo e gratuito. Que você não pode perder. Tá legal? E estude. Está aqui. Nosso lema é esse aqui. Estude apenas os assuntos que mais caem. Então nessa reta final. Você precisa de exercícios. Você não precisa ficar ali de. Lelele, lá lá lá. Quiri, quiri, corococó. O papo é reto. Dia 8 ao dia 10. Vamos quebrar tudo. E vamos deixá-los aí de cara para o gol. Tá legal? Amanhã tem mais uma aulinha de aquecimento com o Renatão. E você, como sempre, é o nosso convidado. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Tamo junto. Um abraço. Valeu.